é só atacando tudo aqui né foi nossa olha que ele tá falando a mesma coisa que eu fiz desgraçado tá atacando bomba lá dentro e os caras invadiram aqui eu vou deixar os barcos na beirada só deixa os barcos na beirada que eles não passam o que é que eu foco na essas aí já tô juntando aqui ó juntando já os maluco em cima aquele bolinho roxo aqui não sei como é que marca a vida que marca acho que é aqui né ali ó eu vou comandar então a parte de subir e quebrar o alíete tá lá em baixo eu estou detonando tudo aqui os alíete gosta de detonar e montamos as bichinhas estão indo mas demora eu não sei esses negocinho demorando ah só acredito que apareceu uma porra de um cavaleiro elas estão um fundo cara as que eles vieram isso detonaram meu bagulho apareceu um cavaleiro azul aqui do nada e me detonou cadê ele? ele tá lá na base lá onde estava onde estava agora mas será que ele faz alguma coisa ali? não agora já era só vai ele tá só pintelendo mesmo ah eles estão aqui tá tem coisa deles aqui ó eles estão subindo eles estão subindo aqui ó peraí eles estão aqui meio espalhados no meio na tua base no meio na minha base ai meu deus o que tá pegando fogo alí gestures2 eu vai поставar o que tá pegando fogo o que tá pegando fogo alí sis? você sabe deart não vaifficial Cadê meus cavaleiros? Se eu conserto Ah, aqui Ah, tem dois tribus cheias dele Tô descendo com meus cavaleiros Já entrou, tá na torre Também tem como construir nada Tô longe Nam Nossa, olha ali Acabaram de se construir aquela desgraça Nam Tô atacando ele daqui Tô atacando o azul aqui embaixo Resolvido aqui Tá, opa Tô na minha zarite Não tinha visto Vou destruir o muro deles Ih, olha o Senhor Jesus aí deles É eu É o meu Ah, é o teu que foi isso É o meu que tá Opa, tô sem o muro Ih, esse tem castelo, hein Tá, aí deixa eu ir na frente Só deixa eu pegar mais um Nossa, tomou uma só Bem feito, panaca Tô chegando, hein Casarite Ih, agora tá sem chance Queridos É duas que a gente tem que destruir, né É duas Vou abrir o portão deles aqui agora Ah, não é ali que vai? Que que houve? Pô, por que que meu A comida diminuiu aqui, velho? Espera, né Olha que tu abrir Tá descrito, ó Já vai abrir Já vai abrindo Tá descrito, ó Ali é rápido E eu já vou na torre daí Vai destruir Ó, destruiu já Vou na torre agora Entra Entra Olha, eles estão com as ariete Dei destruir as minhas aqui, ó Acho que ele era um não Da só um real Chegando Ó, destruiu uma torre No cima não Agora foi Foi indo pra outra É Invadir, invadir Invadir, invadir Invadir, invadir Porra Ai, eu esqueci Eu esqueci de marcar lá em cima É, agora os cavalheiros dele não tem chance não Eu tô construindo Vou construindo as coisas e eu vou tá indo pra lá Mas eu tenho que construir base quando eu construí Eles destruíram tudo, mano Minhas coisas já foram Tem que destruir a torre deles, hein Senão a torre vai te matar ali Então eu tenho que construir exército também, senão tô fudindo Mas Vê se tu consegue detonar a torre deles ali Senão ele vai matar a torre Eu já tô chegando com mais um marido e eu vou destruir ali, ó Eu construí essa porra de... Tem um marido bem do lado da torre deles ali, eu tenho que destruir Eu vou destruir esses tábulos primeiro Eu vou destruir esses tábulos mesmo Nós coper com os exércitos Quer que eu vá no lado do castelo mesmo? É, eu vou derrotar tudo no castelo Castelo, no castelo, no castelo, mano Castelo, dentro dele a gente consegue Tá de boa, cara Tô indo lá na torre Tem uma torre lá pra baixo, tem outra Ruindo Voltando de novo aqui o ouro, mano Ah, era Não tem como eu segurar, não Agora eu vou fazer exército Não tô fudindo Eles estão construindo coisa aqui em baixo Eles já fizeram outro centro aqui em baixo Olha, eles tem uma catapulta aqui Eu destruí dela Vou no centro Tá Vou no centro que estão morrendo E os caras estão morrendo O meu exército mais forte é aqui em baixo Eles conseguiram matar minha coisa aqui O meu exército mais forte é os malucos ali Ó, tem um Tem que cuidar que tem uns caras atrás de ti aí Fazendo a festa aí Acabou, meu exército acabou Vou levar uns cavaleiros aí pra ti Tem que fazer mais aqui pra poder, acabou 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 Cara, tô com muita comida agora Morreu todo mundo Amron Naam PQ, eles mataram geral? Ixi, acabou todo mundo Não morreu todo mundo Ben Aton Ben Aton Ah, tem uns canhoneiros aqui, ó Amron Amron Não tem um Estou nais castelo A gente faz um castelo para deles O castelo deles é mais forte O castelo deles é mais forte Nossa senhora O cavaleiro deles é mais forte Nossa senhora, bicho maluco Vou até voltar aqui em volta Vamos fazer de novo tudo ali Um monte de cavaleiro aqui Vamos fazer já ali perto Se não demora muito Não consegue Se reunir ali em cima Pertinho já, olha eles estão saindo já Acabei de ver ali, eles estão saindo já Pela esquerda Deixa eles lá que lá Não tem chance É bom que se eles saírem, olha eles estão chegando Eu tenho um monte de gente lá na frente Parece que eles querem, eles não vão ter chance nenhuma Parece que eles querem, eles não vão ter chance nenhuma Pfff Bicho, eles não terminei em passar no começo Os malucos aqui são malucos Os malucos aqui são malucos O único que detona esses cavaleiros é esses meus mamelucos aqui O que é nome? Mamelucos? O nome dele? É, mamelucos de elite É, mamelucos de elite Eles detonam os cavaleiros Olha, eles não conseguem dar parada Olá Bem, deu chance Já era Muito tempo nesse Já era, vou pra cima dele já. Tá. Virei um exército bom aqui. Vou lá no mesmo lugar onde estão os teus arites. É arites? É, vou começar a fazer mais ali agora. Será que eu não vou fazer cataputa pra não matar geral? Não, cataputa não vai dar não. Se ter cataputa vai me foder. Eu to focando na arite. Prazer cataputa vai foder o rolê. Parece que os caras pararam de pegar madeira. Não é parado mesmo? Safados. Safados. Olha o meu cavaleiro simples virou russardo. Caralho, que cavaleiro maluco. Que doida. Caralho, que cavaleiro louco é esse? Que? Vou te mostrar ali. Aqui ó, onde você tá? Tô lá embaixo. Clica no meu cavaleiro batedor ali pra te ver. Aqui tem uma pena no rabo ali? É, aqui ó. 11? É 11 de... Caralho, virou um maluco muito doido. Sim, sim. Oh, tô pronto já. É, eu tô só com você com uma fortaleza então. Eu vou atacar aqui já. Vai, Dick, senão eles vão... Pra não deixar eles crescerem muito. Pra não deixar eles crescerem demais, senão eles já... Se recuperam. Ah, dá pra meter um barco aqui e detonar ele pro barco também. Chegamos galera, e aí? Como é que tá as coisinhas? Olha o bagulho. Bateu os aldeão? Tem que ir na catapulta deles, que elas ali... Uma boa daquelas ali acaba... Nem chance. No centro. Tô chegando ali já, casaria eles. Olha lá, bólico. Puta que páreo ali. Vai ser foda ali. No castelo é foda, hein? Agora, Hassan, agora. Tô indo lá, tô indo lá. Nossa! Tem que ir por fora, cara. Tá, eu vou mandar um por fora ali. Vou botar o centro deles, pelo menos. Eu já tô mandando o forte deles lá. O centro já foi. Vou mandar lá na torre agora. Vou mandar lá na torre agora. Mandar na torre ali. Porque se não é uma torre bem na frente. E tem uns indo por fora já pra... Olha, tem um. Pessoal, não deixa o Camelon matando os bagulhos aqui. O Camelon é mentira. Espera que eu tô matando todos eles. Não tinha visto o Camelon. Ó, eu já tô na torre deles. Foi? Na frontaleza deles. E eu vou destruir o muro aqui também. Ó, tô destruindo aqui minhas aerédicas. Tô chegando, chegando. Tô chegando. Vai aqui, vai. E eu vou destruir o muro aqui também. O portão é muito elevado. É só desistir. Pai, gente. Não desiste de pegar ouro, viu? do muro no castelo castelo mas tem que subir ao do lado ali nada eu tô nada nada agora tá chegando o cavaleiro deles ao teu cavaleiro tá igual deles agora tá velho uma meluco tá igual de um cavaleiro lado agora não tem chance olha eles estão saindo com os campos coisinha dele e agora não tem chance não o nam o castelo vai cair agora é o castelo mais chato eles estão fazendo um monte de ariete aqui ó eu não faria eles não recebi nada pra mim olá chegou os roçardo é agora Ele não desiste de fazer o soldeão. Viu ali que tinha um objetivo que era fazer uma aliança com os caras. Pagar aqui um novo. Os tiriais é opcional. Acho que era para pagar um tributo para eles. Tem uma coisa lá na frente. Deixa que eu destrua ele. Tem uma torre lá na frente. Então fica no coisa que eu vou lá na torre. A hora que os Mamelu começam a jogar não tem chance. Não tem chance não. Tem acordo não. Ih, tem mais coisa lá para fora. Já era. Ele caiu. Estou na porta. Portão. Estou preso. Estou preso. Está indo. Por que eles não se entregam? Já foi. Não tem mais chance não Continua com o cavaleiro Ficou coisa deles lá embaixo Tem outro centro aqui Pra cima Tem outra torre ali na esquerda Eles estão vindo da esquerda ali também Da direita ali Vamos lá na torre Ah, tem uns... Uns guardiões dentro da torre Uns guardiões dentro da torre Jun... Hujum Quando que lança o Diabo 4? Em junho, né? Hã? Em junho que lança o Diabo 4 Vou tentar dar um helpzinho ali atrás A minha elite tá... Esbancada ali Tá rolando um acasalamento Tá rolando... Uma treta de aria aqui Ah, chegou mais, chegou mais Hujum 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 O fado é que se eles ficar construindo toda hora Hujum Agora não tem muita chance Puta Mas eles construíram coisa lá para baixo Caraz Malucos não morrem E já temos tudo já para cima Hujum 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 Tem estábulo deles ali pra direita Tem que fazer mais uns malucos aqui Olha os caras pescando Meu Deus Eu tô indo lá pro estábulo Os caras foram lá resolver Tem ali em cima Tem mais coisa ali pra cima Não parte de aldeão, gente Como assim? Vou pegar um aldeão meu aqui Vou conseguir uma parada aqui dentro O estábulo foi Vamos ver se deve ter mais coisa aí pra cá Eu vou continuar andando Estou fazendo mais gente pra trazer pra cá Acabou morrendo todo mundo Tem uns caras atacando um arete lá em cima Tem uns caras atacando um arete lá em cima Vai mais pra cima ali Tem um... São atacando aqui de novo São atacando aqui pro barco Já foi Onde eles estão tirando de eu, gente? Tu viu o que eles tem ali? Eles estão na esquerda Já ali Tá aparecendo no mapa ali Tô mandando pra lá, gente Estou detonando tua base, né? Valeu pelo follow cannon Beleza, muito obrigado Nossa, tem mais coisa pra cima Tem mais coisa pra cima Tem mais coisa pra cima Tem mais coisa pro lado Tem ouro aqui Meu Deus do céu Esse maluco, ele não para de fazer coisa Ó, já tem outro centro aqui Não, Rujum Meu Deus, eles estão construindo... Olha lá Não deu Meu Deus, como é que do? Eles estão arranjando dinheiro, gente Eu acho que vou precisar fazer cavaleiro, velho Que... Ou arqueiro Caralho, gente Pô, eu mato, 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 aldeão Nunca acaba É aí que eu tô indo ajudar ele, hein Eu tô subindo aqui Porque eu acho que ele já tem coisa lá em cima Ah, tem outro centro aqui, ó Aham E tem um estábulo do lado Onde está o estábulo? Rujum Ó, tem dois arietes me escondindo ali Mais uma galerinha aí Ó, os aldeão fugindo aí pra baixo Pra baixo, pra baixo Tão fugindo Tem uma galerinha vindo já Ah, porque eles já vão construir tudo aí Eles já fugiram pra baixo ali Já vão construir coisas, certeza Aham Ó, galera chegando Chegou, chegou Bom, mas gente Junta aqui, galera Vamos Juntar pra acabar com esses malucos Não acaba nunca mais Esse malucos não Para de construir Mas não tem mais nada O que que eles estão construindo? Ali, eu tô construindo ele em cima, em cima O que que eles estão construindo? Por que eles estão construindo tão rápido? Porque eles não estão ganhando dinheiro Você detonou tudo aí, eles estão com dinheiro de onde? Vou começar a fazer turre Onde a gente destruiu, eu vou fazer turre Uuuuh, finalmente Caralho, esse maluco aí Poder louco Deixa eu ver o que que tinha mais Vamos ver, olha só os caras lá em cima Ali era só de barco? Nossa, esse um É, mas dava pra fazer com o canhão nele Nossa, canhão, ele ia tomar eles aqui fácil, até Aham Cadê o centro? Ah, o centro tá ali, bem na beiradinha Não, o canhão nele ia levar eles fácil Levava aqui as beiradas, depois ia atacando aqui o castelo já Quando veio, já estavam tudo fodidos Pior que eles se expandiram lá pro outro lado, tá vendo? Aham Aham É, e esses aqui não tem como ficar fugindo, porque esses de agora tava chato Nossa, esse aí foi foda, hein? Isso é uma maravilha, também quase se fodeu E agora E agora Tchau, tchau